Dá pra usar o mesmo time? Não porque ele baneu o Hypnos. Eu não vou jogar com essa build então. Ele tá aqui com o Shun M.M. pra jogar com o Kano e Shura, né? A gente baneu nossa amiga aqui. Vamos jogar aqui então. Essa foi a única build mesmo do Ayolos que eu curti é essa. E aí de sangramento. É, essa aí é o maior problema do Ayolos, esse lance dele não selecionar. Mas é aquele limitante, né? Talvez ele não fica roubado demais também. Porque aqui eu gostaria de quê? Duplo turno no Ayolos e depois duplo turno no Oneiros, né? Se eu pudesse escolher. Pra dar o ataque de custo 3 do Oneiros já bufado. Não, mas essa ouro é atacante cósmico, ô Pegasus. Aí ele não vai bufá-la mesmo, não. Ah, sério isso? É, ele vai no Oneiros. Vida segue. Deixa eu ver se é vai no Oneiros. Eu tô no Oneiros. A gente tem a cura da Saora ainda. Vamos ver o que que acontece. O inimigo não tem lá, né? O seu duplo turno no Shura. Mas nós ainda temos. Então vamos aqui no... No amigo. Isso mesmo, devolve dano, mas sobrevive, tá? Tanque aí. Deixa eu ver como tá esse cara. Tá um dano meio fraco. É, tá tipo, tá igualzinho o meu, né? Então por isso que tá meio fraco. Vamos bufar aqui o Shura. O Shura depois vai vir com duplo buff. Coloca ele e o Saksapuri. Junto no mesmo time. Eu pensei. Mas aí eu não tenho um time pronto pra esse. O único time que eu tô com... Acho que é esse aqui. Não sei, não tenho certeza. Peraí, deixa eu anular o dado dele aqui, ó. Seria esse. Mas dá pra testar ainda. Mas ainda não tô jogando com o Saksapuri. Acho que tô comendo a build com o Saksapuri. Ih, all kill, all kill. Ah, velho. É muito bom, hein? Agora já tô com o buff ali do Doku também, ó. Eu já pago de ser executado. Tá, quem brilhou mais aqui foi o Neuros, né? O Neuros que deu aquele rebento, mas enfim. Cannon. Cannon, cannon, cannon. Quem que eu baneava? Falta o Cannon. Ah, falta o Cannon. Ah, ele pode jogar de Artemis, né? E se ele jogar de Artemis, que é quase certo. Eu posso jogar de Artemis também, né? Mas eu não tô afim de jogar de Artemis. Ah, eu tenho a build de gelo. Ah, vamos testar mesmo a build aí. Eu acho que vou perder, mas enfim. É o que eu tenho aqui pra tentar tanquear um pouquinho de dano, né? Qual flecha pega? Ah, ele nem vê de Artemis. Ótimo. Ok, ele não tem tanto dano assim. Ah, mas ele tem um... O... 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 O time dele tá muito em controle, hein? O time dele tá muito em controle, hein? O time dele tá muito em controle, hein? O time dele tá muito em controle, né? Mas... Agora serve pra nada, né? Nessas lutas que eu fiz. Conseguiu ferir ninguém. Vamos esconder ela aqui. Perder a vez. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Ok, agora acho que a minha Juni vai conseguir jogar. Todo mundo recuperou a vida. Vamos lá, elimina esse Saga. Tá posto. Isso, olha... Gente, mas é uma delecinha. Ah, e o que acontece? Você não conseguiu nem jogar, né? Conseguiu nem jogar. Aqui não adianta eu dar duplo turno pra ele, porque a duplo turno já neutraliza tudo. Parou, né? Ó, se eu gastar essas três de energia aqui... Ah não, vou dar duplo turno pro... Olha que delicinha. Olha que delicinha. Eu coloco esse daqui pra neutralizar o dano do Kambus que ele vai devolver na gente, né? Ó. Toma aí, ó. E agora a gente neutraliza o dano do... Do Shuro ali, ó. Olha o improviso aí, cara. Olha esse improviso. Olha esse improviso, hein? Agora ficou show. Os dois ali tem que causar dano. Só a Tena com o Mato Capadeiro ali na frente dele. Ele congelou o Shura. Ah não, o cara congelou o Shura, velho. Mas também ele desistiu. No improviso... Nossa, duplo turno, né, velho? Vai ter que montar o vídeo do Ploneiros também. Gostei. Gostei.